Nothing more for you Música João Oliveira, hoje o programa de variedade vem longe Estamos aqui em Nobres, no aniversário dele Do rock Sessentão Sessentão do rock, olha que só tem gente chique Gente importante aqui em Nobres, na pousada do Nobres Prefeito Hoje o senhor veio curtir o aniversário Sessentão do rock, prefeito Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Leocir Hane Estou prefeito de Nobres Vim prestigiar o aniversário do rock Grande amigo E eu não podia deixar de vir É um momento especial, 60 anos Então estou aqui para Para dar um abraço ao meu amigo E desejar muita saúde, muita felicidade Que Deus continue abençoando ele E toda a família dele Prefeito, manda uma mensagem para o rock agora, prefeito O rock Eu estou aqui Em especial por causa do teu aniversário Quer dizer para você que isso é muito importante Para nós, para toda a comunidade Você é um líder da nossa comunidade E eu quero dizer que Nobres Tem muita consideração por você Pela tua família, pela tua esposa E que eu desejo para você tudo de bom rock Que você é um cara excelente Um empresário de sucesso Uma pessoa boa Um companheiro de primeira Um empreendedor do nosso setor aqui do turismo Quer dizer que Nobres agradece muito Por você fazer parte Dessa estrutura Aqui da Bom Jardim Onde a nível Municipal, estadual Federal Nível mundial Bom Jardim é conhecido Eu quero que cada dia mais Possamos enriquecer mais A nossa região Com o nosso turismo Com o nosso atrativo Com as nossas belezas naturais Sucesso, rock Josiele, manda uma mensagem para o rock Sessentão do rock Parabéns rock Que Deus te dê muita saúde e felicidade Nesse novo ciclo Que continuemos sempre amigos Sessenta anos do rock Manda uma mensagem para o rock hoje Anda aí Matheus Só para benilizar o rock Pela pessoa que ele é Pessoa extraordinária Num carisma sensacional E poder proporcionar esse momento Para todos nós A gente está muito feliz De poder estar aqui E compartilhar com ele tudo isso Ui, mensagem para o rock Desejar aí Feliz aniversário para o rock Muito sucesso E falar que ele é um grande parceiro nosso Tamo junto rock Sessenta anos do rock É para comemorar Em amigos aqui Em nobres Felicidades aí ao rock Rock se tornou Há um tempo Um grande amigo Ele, sua esposa Sueli A minha família Todos nós Nós gostamos muito deles São muito queridos E o rock É uma pessoa sensacional Merece tudo de bom Sessenta anos Olha, eu acho que vou levar Lá para Cuiabá Para você Rock Só um pouquinho Rock Ele deixou a agenda dele Em Cuiabá Para vir Confrontalizar Sessentão do rock Show de Oliveira Ah, não tinha como Rock é amigo das antigas Parceiro Sempre foi meu parceiro Desde a época da drogareza do aeroporto Então Tinha que deixar tudo E vir para cá mesmo Morar no aniversário Do meu amigo rock E aí A presença ilustre O João de Oliveira Para todo o estado de Mato Grosso agora Trinta anos de amizade Não nasceu ontem, né Aqui é Aqui é parceiro É verdade Parceiro A parceria é assim, né Rock Independente de dinheiro De poder Hoje, por exemplo A gente estava com o Sérgio Ricardo Que é o atual presidente Do Tribunal de Contas Acabou de ser eleito Estava lá com a gente Batendo papo, né Gazela E você É um cara também Que eu tenho um carinho especial Por você Está sempre comigo aí Eu fico feliz Do João estar crescendo Agora ele está em várias Três televisões Se não me engano SBT E Vai ter mais um parceiro Que é Hotel dos Novos Vamos ver se agora Vai fechar mesmo Mas Dona Sueli Vai assinar o contrato Olha Dona Sueli Está gravado Agora vai assinar o contrato Que agora O programa Variedade Por todo o estado de Mato Grosso Tem algumas capitais Do Brasil que pegam ainda Se Deus quiser Primeiro, boa noite a todos Quero agradecer a todos De coração Por estar aqui com a gente Nesse momento tão feliz Que é o 60 Do rock E se Deus quiser Esse ano Ano que vem Esse final de ano A gente vai ser parceiro Assim do programa Variedade João da Oliveira Pra você Beber Lutador aqui da Bom Jardim Um grande empreendedor Que vem desenvolvendo em nós Um trabalho muito bonito E nós queremos que a Bom Jardim Se torne ainda mais referência no mundo Do que é hoje Nós temos hoje Várias propósitos do governador Algumas já estão sendo executadas Nothin' more for you Aorton T Entrevista